É uma canção que parece uma divisão de águas nessa história toda. E eu lembro exatamente de vocês ajudarem. Foi um momento lindo essa música, né? É, essa música é maravilhosa. Foi um momento incrível da nossa vida. Divide com esses lindos aí. Continua sendo porque essa música se eternizou, graças a Deus. Vocês eternizaram ela. Assim, ó. Quero beber o mal em sua boca Como se fosse uma beira rainha Quero escrever na areia sua história Junto com a minha E no acorde doce da guitarra Tocar as notas do meu pensamento E em cada verso traduzir as fibras do meu sentimento Que estou apaixonado Este amor é tão grande Que estou apaixonado E só penso em você a todo instante Eu quero ser o ar que tu respiras Eu quero ser o ar que tu respiras Eu quero ser a água que refresca O vinho que te esquenta E se eu cair, que caia em teu abraço Se eu morrer, que morra, te desejo Adormecer dizendo que te amo E te acordar com um beijo Que estou apaixonado Que estou apaixonado E se eu morrer, não é a ti Que estou apaixonado E só penso em você a todo instante Quero sair contigo em noite em luarada Dois adolescentes Dois adolescentes pela madrugada Para viver a vida Para viver a vida Sem pensar em nada Que estou apaixonado Que estou apaixonado Que estou apaixonado Que a cor é tão grande Que estou apaixonado E só penso em você a todo instante Que estou apaixonado Que estou apaixonado João Paulo a todo instante 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 João glowem algo Obrigado.